Oh oh, olha, oh oh, olha como é. Olhem, boas tardes, já, acho eu. Mudei de câmera, tá tudo, está fixe, já, já. E tem aqui uma expressão. Também está, está bom. E que expressão é essa? Uma expressão que já está aqui há muito tempo Eu tenho várias expressões por aí, espalhadas Às vezes posso agarrá-las E soltá-las Esta vai ser um exemplo E mais Que expressão é essa então? Pois, vamos ver Eu estava aqui a pensar Como é que hoje se faz música para dançar? Então, faz música de merda E dança-se Não é? Vá Vamos com calma Mas, à partida é isso, mais ou menos E então eu pensei Então, vou fazer umas merdas também As minhas merdas são mais ou menos assim E aí E aí E aí FUNKY É tipo assim Porquê? Porque no fundo as pessoas querem FUNKY Só que as pessoas não sabem Elas ainda não sabem o que é que querem Elas estão só a ser guiadas por uma força Mas tudo vai dar ao FUNKY E aí E aí E aí